Música BOLSIGN Música 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 O que é isso? Filipe, vai pedir! Oi, Filipe! Oi, Filipe! Tem que fazer o Quattro. Mas tem fila? Vai, vou parar de tirar. Cara, filho. A tua minha esposa! Filipe, filho, filho. Filipe, filho, filho. Filipe, filho, filho! Filipe, filho. Filipe, filho! Filipe, filho, filho. Luz! Ai! Agora eu botei tempo Agora eu botei tempo Agora eu botei tempo Cagou Aí, mano Tô 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Você parou aí? Oh, que brigar mesmo na esquerda. Eu sei que eu perguntei um pouco. É o que eu pergunto. Ah, não. Porra, é o carro que eu pergunto? Tá triste. Tá triste. Eu vou plantar a bomba enquanto o raiotiste é solado. É solado. Que eu pergunto. Eu pergunto. Que eu pergunto. Tudo pelo muro, não sabe a cada cima e fica aí Boa! Abre a mão! Capa Mali zero Nemo! Não tem jeito disso! Abre essa praia. Vamos! Uua... Boa Tira na boca. Boa! Boa! Só dei 70 de acima. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Vamos. Beleza. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ótimo. 3D Matar o Engie é nosso Puxa o Chiros 3D que sobrou É nosso 3D É meu tozinho Não tô 4D Puxa 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 Pan E aí Obrigado pela ajuda E aí E aí E aí Ó Olha aqui ó Ó Ó